Ao vivo aqui conosco, o locutor Matheus e o seu novo corte tá aqui também, o reizinho. O bom dia todo especial para o reizinho. Agora o Matheus vai mostrar seu novo visual, seu novo corte de cabelo. Ele vai virando devagarzinho, vai virando devagarzinho, Matheus. Vai virando, pode virando pra lá, pode virando pra lá. Aí pra lá, vem virando, aí vai virando, aí vai virando, vai virando. Muito bem, aí pode virando, pode virando, fica aí. Aí pode ficar aí, aí ó. Esse é o corte de cabelo do Matheus. Primeiramente, o bom dia do Matheus, beleza mesmo, Matheus? E quem cortou pra você, Matheus, aqui ao vivo? O Gaúcho. O Gaúcho? Qual o Gaúcho? Da frente ali. Muito bem, e o Lucas Marques? Manda um abraço pro Lucas Marques. Um abraço pro Lucas Marques. Aí, Lucas Marques, e ao vivo na 74, o Matheusinho estará domingo, né, Matheus? É isso aí. Domingo, no dia 18 de agosto de 2019, você vai estar concorrendo a belíssimos prêmios com certificado de contribuição do Super Minascap, valendo 5 mil, sair de mim uma moto de 8 mil. Mais um carro no valor de 30 mil, outro carro no valor de 90 mil e 15 giraminas de mil reais com certificado de contribuição do Super Minascap por apenas 5 reais com o locutor Matheus e Reizinho, ao vivo. Até o próximo vídeo, pessoal. É isso aí. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis.